O caso curioso do bandido do velho oeste, que fez dinheiro mesmo depois de morto, mas não para si mesmo. Você está no canal Conexão Frenética, peço que inscreva-se e deixe o like, se assim você gostar do conteúdo. Vamos ao vídeo. O aspirante e também fora da lei, Elmer McCurdy, roubou um trem de passageiros em Oklahoma em 1911. Ele pensou que o trem estava transportando milhares de dólares para bancos do estado e que poderia escapar com uma boa quantia de saque. Infelizmente para ele, no trem não havia dinheiro algum. Pior ainda, McCurdy escapou com apenas 46 dólares no total do roubo. E como se isso não bastasse, os policiais da época de Oklahoma o mataram a tiros logo após localizá-lo dias depois. Mas tudo isso é apenas a parte normal dessa história. As coisas só começam a ficar estranhas depois que McCurdy foi morto pelos policiais. Primeiro, o cadáver de McCurdy foi embalsamado com uma preparação padrão de arsênico. Depois, foi vendido para carnavalesco e itinerante. Os feirantes queriam ganhar algum dinheiro com a reputação no bandido, como o fora da lei. Então, viajaram com o corpo e o exibiram em feiras como um espetáculo secundário. Durante seis décadas, o corpo de McCurdy foi comprado, vendido e comprado novamente por vários grupos de feirantes municipais que percorriam o centro-oeste. Casa mal-assombrada e museus de cera também entraram no mercado, como o cadáver do falecido bandido passando de mãos em mãos para alguns deles também. Depois de mais de 60 anos em movimento e tendo arrecadado muito mais dinheiro do que jamais roubou em sua vida, o falecido McCurdy acabou em um parque de diversões em Long Beach, na Califórnia. O ano era 1976. Produtores de televisão tinham vindo ao parque para filmar cenas da série O Homem de 6 Milhões de Dólares. Durante as filmagens, com o corpo de McCurdy sendo usado como suporte, um dedo ou, segundo alguns relatos, um braço inteiro chegou a cair. O gabinete do legista do Condato de Los Angeles protestou e testou o corpo para confirmar a sua procedência. Com certeza foi o de McCurdy, que morreu há mais de 65 anos em Oklahoma. Finalmente o bom senso prevaleceu daquela vez. O cadáver do McCurdy foi então devolvido ao agora não tão selvagem Oeste. E ele foi finalmente enterrado no famoso cemitério Booth Hill, em Dodge City, no Kansas. O